Meu amigo Franz, tudo bom? Aqui é o Daniel de Imperatriz Maranhão. Eu comprei as tuas técnicas pela internet e hoje eu estou usando aqui a técnica da junta falsa e aqui me ajudou muito. Serviço muito grande aqui que o senhor está vendo aqui, não dá de ver até o final porque está escuro, mas a obra aqui é quase 4 mil metros quadrados de porcelanato. Só eu sozinho acertando aqui. Tuas técnicas me ajudaram muito, muito obrigado, valeu! Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como mão de obra, nunca teve experiência nenhuma com a construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azurista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza, pessoal? Na descrição desse vídeo temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu, pessoal! Mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu, pessoal! Um abraço! Fui! 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 Tchau.